Bom dia com fé, Padre Abério Cristi. Bom dia, bom dia com fé pra você que está na 105 FM. E lembre-se que você é o senhor da sua felicidade. Eu quero compartilhá-lo hoje uma reflexão de Paulo Roberto Gaefke, que diz assim, ninguém é dono da sua felicidade, por isso não entregue a sua alegria, a sua paz, a sua vida nas mãos de ninguém. Absolutamente ninguém. Somos livres, não pertencemos a ninguém e não podemos querer ser donos dos desejos, da vontade ou dos sonhos de quem quer que seja. A razão de ser da sua vida é você mesmo. A sua paz interior deve ser a sua meta de vida. Quando sentir um vazio na alma, quando acreditar que ainda falta algo, mesmo que tendo tudo, busque a divindade que existe dentro de si. Pare de procurar sua felicidade cada dia mais longe. Não tenha objetivos longe demais das suas mãos. Abrace aqueles que estão ao seu alcance hoje. Se está desesperado devido a problemas financeiros, amorosos ou de relacionamentos familiares, busque no seu interior a resposta para se acalmar. Você é reflexo do que pensa diariamente. Pare de pensar mal de si mesmo e seja o seu próprio melhor amigo, sempre. Sorrir significa aprovar, aceitar, felicitar. Então, abra um sorriso de aprovação para o mundo que tem o melhor para lhe oferecer. Com um sorriso, as pessoas terão melhor impressão sua e você estará afirmando para si mesmo que está pronto para ser feliz. Mas, trabalhe, trabalhe muito a seu favor. Pare de esperar que a felicidade chegue sem trabalho. Pare de exigir das pessoas aquilo que nem você conquistou ainda. Agradeça. Agradeça tudo aquilo que está na sua vida neste momento, incluindo nessa gratidão a dor. A nossa compreensão do universo ainda é muito pequena para julgarmos o que quer que seja na nossa vida. De Paulo Roberto Gaethic. Seja feliz, tenha alegria, não se cobre demais e nem fique buscando a felicidade em algo distante, em alguém que está longe também. Seja feliz com as pessoas à sua volta. Lembre-se que a pessoa mais importante é aquela que está com você. Não alguém que você não conhece, ou alguém que você idealiza, ou alguém que está lá na tela do cinema, ou alguém que nem sabe que você existe. Faça acontecer a felicidade, a alegria, com muito trabalho, depende de você. Não depende de algo externo, nem das coisas do mundo. Que Deus abençoe você. Que Deus lhe dê muita felicidade, muita alegria todos os dias. Acolha a oportunidade de ser alegre, de ser feliz. E partilhe essa alegria com os outros. E deixe os outros partilhar a alegria com você também. Que Deus abençoe também esta água fonte de vida e princípio de purificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, tudo de bom. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé. Padre Abério Cristi. Padre Abério Cristi.